Um homem, Renato, de 31 anos, ele foi preso na tarde de ontem, acusado do crime de estupro de vulnerável. Ele abusou sexualmente de uma adolescente, de uma menina, né? Não é adolescente ainda não, de 10 anos. Há cerca de 10 anos, na realidade. A ação foi realizada pela Diretoria de Operações de Trânsito, lá no bairro Mafrense, na zona norte de Teresina, e o Kilson Jones é quem vai contar aí pra gente essa história. Vamos ver. Diretoria de Operações de Trânsito, cumprindo mais um mandado de prisão, desta vez contra este homem, acusado de estupro de vulnerável, ou seja, condenado. Aragão, mais um mandado de prisão sendo cumprido, mas os senhores chegam a praticamente 800 prisões. É, exatamente, né? Esse jovem responde a esse crime, um crime bastante reprovável pela sociedade, desde o ano de 2013. E, nesse mês, né, que antecedeu, ele foi condenado a 8 anos de prisão e demos cumprimento hoje a esse mandado de prisão. Bom, ele já esperava? Qual é a situação dele? Estava trabalhando? O que ele alega? É, já são 10 anos que ele responde por esse processo. Ele disse que a qualquer hora sabia que esse mandado poderia chegar e realmente chegou e foi dado esse cumprimento a esse mandado. Estava em casa, não reagiu, né, e foi dado cumprimento ao mandado de prisão. Bom, ele, qual foi a situação? O que ele alegou? Realmente ele confessa que a época cometeu o estupro? Sim, sim, ele confessa. Segundo o mesmo, ele não sabia que ela tinha essa idade, né, porém, em juízo, né, a vítima falou que ele sabia, sim, e por isso a condenação, e por isso foi preso. É, estava trabalhando, já tinha constituído família, qual era a situação dele atual? Sim, sim, já com família, né, inclusive foi a única passagem que ele tinha, né, na polícia, mas, infelizmente, cometeu esse crime e agora está à disposição da justiça. Foi preso em casa no bairro Má Frença? Foi preso em casa, né, esses mandados de prisão que são encaminhados para a Diretoria de Operações de Trânsito, uma vez que nós estamos na rua, né, nas vias tentando cumprir mandados de prisão, retirar drogas e armas, né, então esses mandados acabam chegando para a Diretoria e hoje nós acabamos por ir buscá-lo, né, em sua própria residência. Então, senhor, vamos continuar. O Dote é praticamente aí com 800 prisões esse ano. Exatamente, então já são 41 mandados de prisão cumpridos, 300 pessoas presas, né, pelo crime de receptação, quase 300 outras pessoas presas por embriaguez ao volante, então esse é o trabalho da Diretoria, agir tanto na parte de trânsito, mas também tirando infratores das vias e deixando o nosso Estado cada vez mais seguro. Aí, voltando para esse caso, esse rapaz encaminhado ao sistema prisional? Com certeza, foi trazido para a Central e está agora, nesse momento, à disposição da Justiça. Está aí o trabalho do Fernando Aragão, diretor de Operações de Trânsito da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí. Ele te dá informação aqui, importante, agora, às 11 horas da manhã, E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá.